Gente, a Philips tem uma Smart TV que tá show de bola, o pessoal tem gostado bastante, eu tô deixando os links de referência desse modelo de Smart TV aí na descrição, acessa, dá uma conferida, tá bom? Ela tá em promoção no momento, uma das coisas muito legais é que ela faz parte da linha de bordas ultra fina da Philips, ela veio aí com Gustavo Lima como garoto propaganda, né, nessa sua versão, tá muito, muito, muito legal, eu quero trazer as características especiais desse modelo aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e os links com os melhores preços que eu consegui encontrar aqui no Brasil pra esse modelo estão todos aí na descrição listados, tá? Acesse, dá uma conferida. Essa Smart TV da Philips tem 50 polegadas e ela faz parte da categoria 4K. Pessoal, hoje em dia, na minha visão, não compensa mais você pegar uma Smart TV que não seja 4K, a gente vai encontrar na maior parte das marcas aí o 4K a partir das 50 polegadas, tá? Pra baixo, às vezes você encontra, mas é bem mais difícil, então 4K você consegue aí encontrar a partir de 50 polegadas, isso acaba sendo um diferencial muito grande, mas não pega só 4K por ser 4K. E sim, Smart TV que tenha HDR, pessoal. HDR é uma tecnologia que vai conseguir trazer mais definição entre pontos mais claros e pontos mais escuros da sua imagem. Quem gosta de jogar, se você tem um Playstation 5, se você tem um Xbox, cara, você sabe que o HDR é fundamental e esse modelo vem com nada menos do que o HDR 10 Plus, tá galera? Então acaba sendo assim um custo-benefício excelente, é por isso que eu tô trazendo esse modelo de Smart TV aqui no canal, porque não é à toa que ela faz tanto sucesso e recebe tanto feedback positivo, né? O sistema de som também é muito legal, ela tem Dolby Atmos, né? E também tem o Dolby Vision, que são duas tecnologias excelentes. Quem gosta de consumir streaming, né? Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video. Nossa, hoje em dia tem um monte de plataformas de streaming, né? É quase impossível você conseguir assinar tudo por conta do valor, fica realmente muito caro mensalmente. Mas se você tem acesso a qualquer uma dessas plataformas aí, cara, é sensacional poder consumir um conteúdo de altíssimo nível, né? Hoje em dia a galera não utiliza mais a Smart TV como era antigamente, que era só entretenimento. Hoje em dia você manda no conteúdo, a Smart TV é uma ferramenta. Se você souber utilizar, você utiliza pra estudar, pra aprender, pra se divertir também, né? Assistindo jogando, assistindo eventos, palestras, assistindo videoaula, conteúdo ao vivo. Então a Smart TV hoje em dia se tornou uma ferramenta incrível, quem sabe utilizar tira muito proveito de Smart TV. É por isso que eu falo pra vocês que 4K hoje em dia, na minha visão, é o mínimo, é o básico pra uma Smart TV inteligente, que tem um bom processador, que tem uma plataforma fluida, né? Na minha visão isso é extremamente o básico e esse modelo tá sensacional. A Philips conseguiu acertar muito bem, além de ser uma Smart TV também muito bonita. Você pode deixar ela tanto em um rack como também fixar na parede sem problema nenhum. Nesse modelo, pessoal, se você tem sistema de som, precisa de Bluetooth, dá pra utilizar tranquilamente, ela tem Bluetooth, ela tem Wi-Fi, mas você também pode cabiar sem problema nenhum. Se você às vezes tem o seu roteador longe, às vezes as paredes do ambiente que você quer colocar, a Smart TV são muito grossas e a Wi-Fi não chega direito, dá pra passar cabo de internet também, pra você poder usufruir do máximo de internet, isso é bem legal. Ela possui três entradas HDMI, por que é importante você observar nesse detalhe quantas entradas HDMI os modelos possuem? Pessoal, tem muita marca querendo fazer corte de custo hoje em dia. Então, se você pega uma Smart TV que tem apenas uma entrada HDMI, vai ser ruim, porque se você tiver uma TV a cabo em um videogame, você vai ter que ficar tirando e colocando o cabo toda hora. Agora, com três entradas HDMI, não, você deixa os cabos já conectados na parte de trás da Smart TV, e aí você pode deixar um cabo na TV a cabo, outro cabo no videogame, um outro cabo no notebook, por exemplo, e aí você troca no controle qual é a imagem que você quer trazer. Isso facilita demais, você não precisa ficar mexendo atrás da Smart TV, que é onde a maior parte das pessoas quebram a TV, né? Ficar mexendo, tirando e botando o cabo, quebra a conexão ali, é realmente muito complicado essa questão de ter pouca entrada HDMI. Eu não pegaria hoje em dia uma Smart TV que tivesse mínimo de duas entradas HDMI, eu acho que é o básico. Esse modelo já tem três, então acaba sendo um diferencial bacana que vale a pena você se atentar. Um outro fator também é que ela tem duas USBs. Muitas pessoas também não sabem para que ter USB na Smart TV. Gente, é muito simples. A USB serve tanto para você poder transmitir um conteúdo, por exemplo, você tem um HD externo com vídeos, fotos, você tem um pendrive, sei lá, quer assistir as fotos do casamento, assistiu o vídeo do casamento que está em um pendrive, coisas do tipo, coloca ali na Smart TV, você já pega o conteúdo por ali. Mas você também pode utilizar as saídas USBs, né? As conexões USB, também como porta de energia. Então aí o céu é o limite. Alguns sistemas de som também precisam que você tenha USB para fornecer energia para as caixas. Então é um ponto que vale bem a pena você se atentar. Muitas pessoas esquecem esse detalhe e muitas fábricas tiram a conexão de USB para ser corte de custo, né? Então acaba sendo um diferencial bem grande, é um componente a menos para a sua placa-mãe, né? Então algumas empresas acabam tirando USB. A Philips conseguiu colocar duas nesse modelo. Então são três HDMs com duas USBs. Gente, assim, sensacional. Ela tem recebido feedbacks incríveis, é por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal. É uma Smart TV super show de bola, custo-benefício. Os links estão aí na descrição, estão todos listados aí, são os preços mais baratinhos do Brasil que eu consegui encontrar para esse modelo no momento. Acessa, dá uma conferida, tá bom? Deixa teu like, se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho. Compartilha esse vídeo no grupo da sua família aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.